nossa sofrência a mãe tá sabendo que você tá aqui fala jubat o que jubat vai cantar eu odeio me sente vai comigo sozinho qual é o homem que faz o seu estilo trabalhador que não fica nem farra igual eu vinto né vamos arrumar um pra você agora topa me ajuda a escolher aqui ó deixa que eu escolhi você não sabe de nada não vem cá menorzinho fala seu nome eu gostei aí pesadão de ouro ontem dinheiro mesmo né você tá nervoso chapa você tá nervoso quero saber se é nervoso mas o homem tá tranquilo né confia em mim o que acha daquela moça de olha é bonita legal né mas gostaria de ter ela como nora né pode pegar ninguém tem bastante tempo o homem é bv eu acho que sim é bonitinho né com certeza pega na mão da moça vai olha nos olhos da moça e pergunta o nome dela escola é então já é meio caminho da pergunta o nome dela como é o nome dela com seu nome já tá com ponto porque ela lembra de você e você não sabe nem que ela já tá na frente beleza vamos lá com o nome dela é nós dois na daquela escola eu fico sempre imaginando ir para a diretoria com você debaixo da mesa da diretora debaixo da mesa só eu e você só eu e você eu com a minha sunga de estrelinha não não esquece nós dois debaixo da mesa da diretora nós dois debaixo da mesa da diretora eu com a minha sunga de bolinha bolinha legal eu com a sunga de bolinha agora fala é dele é você trouxe colher você trouxe colher que estou te dando sopa que eu tô te dando sopa eu estou dessa gostou dessa merece ou não merece um beijo a é o que a mulher a tá entendi bem tá tranquilo ó não quer tá tranquilo não quer não acontece adrieli adri quem adrieli adriene você é ela que ela tá nervosa é o que adrieli gritou porque eu sou surdo né é você quem é que ela é que ele é é para essa aquela moça do videogame lá não parece que a bolsa aí mas eu sei que para a seleção é falsa o videogame com moça o nome do jogo é o que vai vai mesmo verdade para essa moça de prepara é o seguinte eu quero saber o seguinte festa pode ou não beijar eu não posso então você não pode pode ou não beijar você acha de errado é errado esse pessoal beijando não boa você também não pode beijar não não ela é sua sobrinha seu sobrinho meu irmão quem é seu irmão aquele ele sabe que você tá querendo beijar ele tem que saber não você beijaria alguém não um gatinho assim eu arrumasse para você não quem você gostaria de pegar aqui fala como não não vamos fazer uma reunião aqui nós três vem cá qual das três volta das três não que você não pega ninguém qual das duas é a que mais pega alguém eu acho que ela pega ninguém ela engana alguém eu acho que não acho que ela pega tem muito ainda como alguém para você hoje é como não 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 quer uma sua mãe lá alguma coisa vai vai te amo linda da saudade do açúcar o recado do seu creche é o momento de reconquistar ele vai volta pra mim por favor eu te amo muito o nome dele quando eu posso falar só pra mim aqui só pra mim alô maicon ela te ama tamo junto tá valendo já já tá valendo nem pra correr mais oi gente tudo bem oi gente tudo bem aqui minhas amigas vai beijar algum menino que você escolher já também é isso mentira então pode ser qualquer pessoa que tope aí eu tô curioso pra saber o seguinte quanto tempo tem que você não beija ninguém há 35 minutos atrás por que está tão desesperada assim pra beijar alguém eu não tô desesperada não tô de boa você quer ou não beijar alguém tanto faz tanto faz pois é ela quer só que ela não me perda ela quer né pode ser eu quero você gosta né sim tá então escolhe alguém assim que você queira pegar md chefe que você acha do md chefe que você acha dele é bonitinho né que acha do md chefe aí eu acho que você acha que vai dar bom viu é bonitinho né vem cá md chefe vem cá você tá bom fala seu nome samuel está bebendo aí whisky whisky o homem é bom é tipo md chefe mesmo é realeza né claro é seguinte temos três meninas aqui lindas meninas né gostou você é seu bico não mas vou te dar uma moral a briga quanto tempo tem que você não beija ninguém há 10 anos e muitos anos a bebê como é bebê ea bebê menina é bebê mas vamos ajudar é o seguinte é topa tirar o bebê desse homem se ele for bom de cantada segura na mão da moça vai segura se vira agora olha nos olhos dela pergunta o nome dela o que seu nome é o teu nome dele é nome agora samuel olha nos olhos dela abra o seu coração não quer me ajudar não quer ajudar como se confia em mim confia vamos lá esqueci seu nome é bom repete comigo deborah deborah você aqui hoje você aqui hoje está aquecendo meu coração está aquecendo meu coração você já tomou coca-cola já tomou coca-cola já eu prefiro fanta eu prefiro fanta você gosta de arroz com feijão você gosta de arroz com feijão esse será o nosso futuro esse é nosso futuro você quer casar comigo não é isso não é tá bom deborah deborah você quer morar comigo morar morar não também não tá bom deborah gostei da sua boca deborah você da sua boca me dá um beijo de língua molhadinho você me dá um beijo não não é isso que eu falei repete o que eu falei você me dá um beijo de língua molhadinho molhadinho deixa eu sentir o sabor da sua saliva desse tipo vai vai desse tipo o sabor da sua saliva vai garotão corre para o abraço aí muito bom muito bom é isso o brasil é o brasil é o momento momento do recado né foi bem só para mandar um recado só para o recado e fala seu nome primeiro de onde você veio e pra quem é o recado e manda ver meu nome é joão vitor vem aqui do boi esperança queremos mandar um recado para mim gostar o gustavo que senta aqui seu filho da puta dá um salve pra ele o apelido pode apelido carinhoso manda mas eu vou fazer eu vou fazer primeiro você copia e depois pode ser claro fala jubat o que jubat não é isso aí não não dá pra fazer de onde eu venho não dá pra fazer repete aí como é que é como é que é jubat esse é assim que você chama ele é carinhoso o momento assim que você faz essa vozinha com ele na sala de aula falou pra um camarada estranho né demais ele não tá aqui né tá não e você tá com quem aquela turma ali o dia inteiro aquela ali ó ela é o que sua morada em namorada vem em namorada claro né em namorada tudo bem tudo bem você seu nome pra minha galera quanto tempo namorando dois meses você quanto tempo namorando ela dois meses também tem que perguntar porque às vezes não há um problema na minha cabeça né que ela é nervosa não quem é mais ciumento eu ai entendi mais ciumento já se declarou pra ela hoje já hoje todo dia toda hora pra ela hoje eu gosto dela mas que eu gosto de cerveja você achou isso uma declaração top eu acho gostar de você mais o que gosta de cerveja olha se tratando dele com certeza cachaçeiro mesmo pra caramba a primeira declaração vinda de uma mulher nesse canal vai declara seu amor amor eu te amo assim pronto é bom né eu te amo né tá ótimo fechar com um beijinho vai tá bom o amor está no ar agora sim ela com pirulitinho amarelo dá uma voltinha vai tá meio caindo aí a emoção de estar perto de mim eu também é você quer emoção quero saber o seguinte agora daqui pra frente é o momento de unir os casais está pronta não está aqui aí complica né você gosta dele ainda mais ou menos é só você ficar com os olhos fechados que aí você não vê entendeu beijar outra pessoa com os olhos fechados pode mais pode ser pode trazer alguém aqui interessante meninos ou meninas não vai ver arrumar um homem aqui foi oi mendigo que você de medir a não deus me livre pera aí olha vamos arrumar um boi você pega meninas vem 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 cá vem cá do meu lado vem cá vem cá vem cá vem cá tudo bem fala seu nome é solteira muito solteira está solteira gosta de meninos ou meninas meninos meninas não até bem então meninas também já beijou meninas hoje ela gosta de meninas ela não gosta não você não gosta de menina e vou você ela gosta é tipo isso pega na mão dela vai olha nos olhos dela fala uma coisa muito interessante vai no ouvido não ouvido não vamos lá direto e nada é isso que os homens tem que aprender a fazer né não é isso que os homens tem que aprender a fazer né ele vai não selinho demorar aí esse canal aqui tem que respeitar o canal ele o co-linguinha na ponta assim pode ser vai então vai é o amor que está no ar é assim acontece